Alô amigos da TV Clube, muito boa tarde! Salve, salve! Essa banquela vai fantástica do Brasil! A gente tá no ar agora, cê sabe, né? E avisa pra todo mundo que vai ser todo sábado agora, hein? Depois do Esporte Fantasma a gente chega com a nossa super bancada porque o Náutico... O Náutico teve um ano, o Náutico teve um ano, subiu, foi campeão da Série C o tibuzinho tá bem na fita, vamos ver aqui, ó A temporada do futebol acabou para o Náutico em ritmo de festa mas no comecinho do ano a situação não era das melhores O time foi eliminado logo na segunda fase da Copa do Brasil na disputa dos pênaltis para o Santa Cruz em um clássico emocionante no Arruda Na Copa do Nordeste, o Timbu chegou bem perto de disputar o título da competição mas na semifinal em João Pessoa, sofreu um gol no finalzinho do jogo e acabou eliminado pelo Botafogo A torcida Alvi Rubra ainda sonhava com a conquista do bicampeonato do Pernambucano mas na primeira partida da decisão, perdeu nos aflitos para o Esporte por 1 a 0 No segundo encontro que aconteceu na Ilha do Retiro o Náutico conseguiu uma sensacional vitória sobre o Leão por 2 a 1 e levou a decisão para os pênaltis só que aí os rubro-negros foram mais competentes e a taça ficou na Praça da Bandeira Quando a Série EC do Brasileirão começou, a situação não era nada boa depois de uma derrota dentro de casa para o Ferroviário do Ceará por 2 a 0 o técnico Márcio Goiano foi demitido e a diretoria do clube contratou Gilmar Dalpozo e foi aí que veio a virada o time engrenou e sem grandes problemas acabou a primeira fase como líder do Grupo A o próximo desafio era o Paissandu passar pelo time paraense significava voltar para a segunda divisão e o acesso aconteceu em um jogo dramático o primeiro encontro em Belém ficou em um tedioso 0 a 0 mas no estádio dos aflitos, o bicho pegou o papão abriu uma vantagem de 2 a 0 e quando parecia que a vaga estava perdida, veio a reação um dramático empate em 2 a 2 e a disputa foi parar nos pênaltis depois de muita emoção, veio a última cobrança o chute do atacante Matheus Carvalho carimbou o acesso do Náutico para a segunda divisão em 2020 já classificado, veio a semifinal diante do Juventude do Rio Grande do Sul e o atacante Álvaro se destacou marcando 3 gols nos dois confrontos na volta o artilheiro balançou as redes mais duas vezes e garantiu a equipe pernambucana para enfrentar o Sampaio Correia na grande final na primeira partida, jogando em casa, a vitória foi tranquila, 3 a 1 em São Luís, o duelo foi bem mais duro mas um empate em 2 a 2 foi o suficiente para o clube náutico Capibaribe conquistar o primeiro título nacional da história e assim, a trajetória alvirrubra que iniciou mal, terminou com muita alegria que legal, que legal esse ano foi um ano, foi um ano maravilhoso, Brunalto volta para os aflitos, campeão da Série C, subiu para a Série B boa tarde, diretor boa tarde, Roberto boa tarde, nação, o Berruba parabéns pela matéria realmente, um ano maravilhoso um ano maravilhoso só não foi melhor porque fomos roubados no campeonato pernambucano naquele gol do impedimento, nos aflitos mesmo assim, ganhamos na ilha, ganhamos na ilha ganhamos na ilha, ganhamos na ilha aí foi para os pênaltis valeu não mas não teve problema, o Nautico fez um subiu, campeão da Série C o Nautico faz um- come, o Hefe4 campeão ao Flamingo anchendo é Hexa é Hexa ou é Heпа? é Hepta visibile da CPE, quando foi na terra até o Flamengo ele levantou a terra sete vezes atenção, porque o ano do Santa Cruz É ruim. Passa, passa, passa. Passa, passa. Mas o Santa Cruz tem chule agora. Tem. Daqui a pouco vai entrar. E o Santa Cruz está na final. Peraí, peraí, Roberto. Está na final da Copa Pernambuco. É o Bill. Conta o Nau. É o Nau. É campeão. É campeão. É contra o Nau. É contra o Nau. Galera, esse ano do Santa Cruz é para esquecer. Vamos dar uma olhada aqui. 2019 está acabando e não vai deixar muitas saudades para a torcida do Santa Cruz. Esse ano o time fracassou em todos os campeonatos que disputou. E o pior, duas eliminações ocorreram dentro da própria casa tricolor. A primeira decepção do Arruda aconteceu quando o Santinha empatou o tempo normal de jogo com afogados. E perdeu na disputa dos pênaltis, dando adeus ao campeonato pela Mucano. Na Copa do Brasil, o enredo foi bem parecido. A diferença é que nos 90 minutos da partida diante do Fluminense, os corais venceram por 2 a 0. Como havia perdido o primeiro jogo no Rio de Janeiro pelo mesmo placar, a vaga foi decidida nos tiros livres diretos. E o tricolor carioca levou a melhor. Ainda teve a Copa do Nordeste. Dessa vez, a queda foi lá no Ceará. Derrota nas semifinais para o Fortaleza por 1 a 0. E o São, no bicampeonato, novamente perdeado. Mas a grande decepção rolou mesmo na Série C do Campeonato Brasileiro. O time não engrenou. Perdeu importantes pontos dentro de casa. Tentando mudar a situação, a diretoria trocou de técnico. Saiu o Leston Júnior e entrou Milton Mendes. A mudança pouco surtiu efeito. Os tropeços continuaram e após a derrota no Clássico das Emoções no Estádio dos Aflitos, veio o golpe final. A equipe não conseguiu ficar no G4 do Grupo A da competição e, como já era esperado, acabou fora da segunda fase. E assim terminou mais uma dolorosa temporada para o time coral. E aí, esse foi o jogo do traíro, meu paredão. Foi o jogo do traíro, não traiu você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, a minha grande nação e a maior do Nordeste. Que grande nação é essa? Mesmo na Série C, mas eu sou a maior. A maior. Que é? Aquele jogo ali, foi o jogo da trairagem. Foi o jogo da trairagem. Foi o jogo da trairagem. Daqui a pouco eu vou mostrar o esporte que teve um ano espetacular. Daqui a pouco eu mostro o ano do esporte e também vou mostrar o novo treinador do Santa, daqui a pouquinho. O Santa está na final também da Copa Pernambuco. Eu vou ser ex-ex. Já, já, já. Vou ser ex-ex. Já aqui a pouquinho, ó. E para temperar a carne, a salada, a sopa, eu uso e recomendo vinagre molhito. Seja mais inteligente, seja mais exigente. O segredo da boa comida é o bom vinagre. O melhor vinagre é molhito. Vamos ver aqui. Pra temperar a carne, a salada ou a sopa Tem que ser molhido, vinagre molhido Tempero brasileiro é o mais saboroso Tem que ser molhido, vinagre molhido Seja mais exigente, seja inteligente O segredo da tua comida é um bom vinagre O melhor vinagre é molhido Ah, Moelito com a gente aqui no nosso super bancada Avisa pra todo mundo, novo horário, novo dia Todo sábado, meio-dia A gente se liga aqui na nossa TV Clube Record Ô, Paredão, o Santos tá lá na final da Copa Pernambuco Você é ex, você é ex em cima dele Vai ser ex, é Pela cabeça, negócio que só é ele que é ex Não interessa se você é Copa Pernambuco, Copa do Nordeste Se eu ganhar, eu vou deitar nele O Santos da Cruz já tem um novo treinador É, tá vindo lá, o cara derrubou o Vila Nova É, o Vila Nova derrubou o Vila Nova Mas ele fez um trabalho Ele fez um trabalho muito bom Na equipe do Guilherme Bom operário Já trabalhou também no ABC Já trabalhou também no Botafogo da Paraíba Itamar Chulé Como é o que, Chulé? Não, Chulé não Chulé Chulé Vinha lá no Salvador Mais Chulé Itamar Chulé 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 Ele tem 53 anos, Chulé Olha, estão me dizendo que ele parece aquele cara da família Adams Quando você tiver com a chuteira, pegue mais Chulé Cala a boca, Chulé Chulé lá no Salvador Bora, bora continuar Segue o trem Deixa pra lá Galera, o ano do esporte foi espetacular Mas o ano do esporte se encerra daqui a pouquinho, Chulé Daqui a pouco, a tarde, já já O esporte enfrenta a equipe do Atlético-Larense O Alberto, tô chateado Mas o ano do esporte foi sensacional O esporte conquistou o Pernambucano O acesso pra Série A Vamos ver aqui O ano não começou nada bem para o esporte Logo na estreia do Campeonato Pernambucano O Leão perdeu em plena Ilha do Retiro Para o Flamengo de Arco Verde por 3 a 2 Mas a situação ficou tensa mesmo após a humilhante derrota para a Tombense por 3 a 0 Eliminado da Copa do Brasil Ainda na primeira fase Sobrou para o técnico Milton Cruz Que perdeu o cargo para a Guto Ferreira A troca de comando surtiu efeito A equipe começou a mostrar um futebol melhor E acabou conquistando o título de campeão pernambucano Logo depois veio o grande desafio da temporada A Série P do Campeonato Brasileiro No início o time sofreu de uma empatite Os empates eram uma constante Mas com os gols do artilheiro Hernani Brogador E do companheiro de ataque Guilherme As vitórias começaram a aparecer E os rubro-negros não saíram mais do G4 O jogo do acesso aconteceu diante da Ponte Preta Na Ilha do Retiro E foi uma conquista dramática A macaca abriu o placar Mas no segundo tempo o Guilherme mostrou Que está em uma fase iluminada Marcou dois gols E com a vitória de virada por 2 a 1 O esporte voltou a ser de primeira E hoje às 4 e meia da tarde Em Goiânia diante do Atlético Acontece a despedida do esporte da Série B Um jogo que pode não valer muito para os pernambucanos Mas ninguém quer dar moleza para o Dragão E precisa ganhar para garantir a vaga Na elite do futebol brasileiro no ano que vem É um jogo difícil, extremamente difícil Eles lutando para conquistar esse acesso ainda Então acho que vai ser um jogo bom de jogar Acho que creio que o estádio vai estar cheio Então vai ser mais um jogo importante Um jogo bom, né? Temos esse compromisso Então vamos lá para fazer uma bela partida Vamos para buscar o resultado positivo A gente está trabalhando essa semana Com o intuito de ir lá e vencer o jogo Muito bem Está aí o Charles Foi um bom jogador Foi um bom jogador Boa tarde, homem Boa tarde, homem Roberto, boa tarde Mas eu estou chateado Por que você vai chatear? Eu estou chateado porque é assim Diga aí Diga aí para a galera Não, é assim Você tem que começar o programa por Série A Aí você vai para a Série B E o último você vai para a Série C Aí você começou com Série B Foi para a Série C E terminou em mim Você está chateado Vai fazer um protesto Vai queimar pneu, Robinho Ei, Roberto Ei, volta Vai fazer um protesto Ei, Roberto Ei, Roberto Vamos mudar de assunto Estou alegre de novo Estou alegre de novo Volta tudo normal O leão vai ganhar do dragão Roberto Esse bigode ridículo Voltou o bigode dele Vai para lá, Série B Espera aí, Roberto Isso é um bigode de 87 Roberto, deixa eu dizer Quem votou a Libertadores de 87? O Sport, Roberto A taça está onde? Está aqui no Sport E se for lá na galeria do Farmig E com outra parça Manda, manda a Zic Vem buscar aqui Eu estou com a 12 lá te esperando Vai para lá, Sônia Vai para lá, Sônia Galera, é o seguinte Deixa eu só dar um recado aqui Da Excelsior Seguros Aqui no nosso Super Bancada Excelsior Seguros Uma empresa nacional Com matriz ativa no Nordeste Faça Excelsior Seguros Na sua residência e empresa E fique tranquilo Sofreu um acidente no trânsito Dirija-se a Excelsior Seguros E saiba como receber a indenização No ar ou na terra Com o Excelsior Seguro Aeronáutico O seu patrimônio estará garantido Ligue e saiba mais Excelsior Seguros Desde 1943 Cuidando do seu patrimônio Da sua família E da sua vida Muito bem, Excelsior Seguros Com a gente Manda um abraço aqui rapidinho No pique aqui Para o meu amigo Roberto Conheci o Roberto Pai do Rodrigo e também Do Daniel lá Da Sortudo Net Um abraço, Thiago Gente da melhor qualidade Mas atenção, Paredão Atenção, Xônia Atenção, diretor Você de casa Atenção Porque o Bate-Bola Já está no ar O Bate-Bola na internet Já está no ar E nesse programa Tem a participação Do goleiro Luan Poli Tenho um pai falecido Ele jogava futebol de Vars Era goleiro E lá pelos 10, 11 anos Eu mexendo em umas coisas Antigas lá em casa Encontrei uma chuteira dele Encontrei uma chuteira dele E eu perguntei para a minha mãe Mãe, de quem era essa chuteira? Enfim, ela começou Ela falou Era teu pai, meu filho Ela me falou Então, a partir dali Eu pedi Mãe, eu quero Colocar mais colinho Quero começar a jogar E para homenageá-la Eu comecei a ser goleiro também Além de Luan Poli Tem o Rogério Schumann E o Henrique da Costa Leite O programa está demais Para assistir Basta acessar www.youtube.com Barra Roberto Nascimento TV Muito bem Está aí então O nosso Bate-Bola Lá no YouTube No meu canal Youtube.com Barra Roberto Nascimento TV Agora né meu amigo O sabadão O sabadão à tarde Você já sabia né No domingo No sábado Na segunda Todo dia É dia de Dufrei Dufrei É essa bebida aqui Essa garrafa de 900ml A base de morango Maçã e uva Com xarope de morango Delícia Pode colocar na geladeira No freezer aliás Coloca aí Deixa geladinha Ah vale muito meu amigo Pode chamar os amigos Chama a turma É final de semana chegou Você está relaxado No sabadão Então é Dufrei Para você meu amigo Dufrei É de todo santo dia Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta No sabadão Hoje é Amanhã é domingo também Então Dufrei É de todo santo dia Um abraço para meu amigo Alexandre Ferre Um abraço também É o mesmo pessoal Da Pitu Valeu Show de bola Fala aí diretor Ô Beto Deixa eu dar um recado Para a galera Hoje tem uma festa Hot Night Lá na Casa Rosado Patroçando pelo nosso amigo Marquinho Eugênio Um torcedor do Nalto Isso Uma festa maravilhosa Ele mandou os convites Muito obrigado Convidou toda a bancada Muito obrigado Marquinho Show de bola Fala Paredão Fala Paredão Vai ter um Hot Night Lá no Salgado Eeeeeee Todo mundo está convidado Só tenho exigência Diga aí Se perturbar Veste a roupa e sai Eeeee Roberto Eu estou sem palavras Roberto Roberto deixa eu queria Espera aí Eu quero mandar um abraço Para Ricardo e Cleito Para Ricardo e Cleito Lá do Martelinho de Ouro Cruz Valeu Muito bem Galera A gente vai para o rápido intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Não sai daí Chama aí o pessoal Já já a gente volta Galera Isso daqui é um segundo Um segundo? Ele volta já já Eu não passei a apresentadora Eu também vai ser um segundo Mais um segundo Um segundo Eu não aguino